Agora você vai mentalizar essas afirmações, deixe essas afirmações entrarem no seu subconsciente, todas as afirmações a partir de agora vai estar dentro do seu subconsciente, mentalize cada afirmação para você poder realizar o sonho de ser independente financeiramente e poder comprar o que você quiser, e você vai ter o dinheiro que você quiser. Você é um imã do dinheiro, o dinheiro para você não é nenhum problema, o dinheiro para você não é nenhum problema, você manifesta dinheiro rápido, Você manifesta dinheiro rápido, as pessoas aleatórias te dão muito dinheiro, Você tem uma capacidade muito fácil para atrair dinheiro, você tem uma capacidade para atrair dinheiro surpreendente, Você ganha quantias e quantias de dinheiro, você é capaz de comprar qualquer coisa com o dinheiro que você ganha, Você é independente financeiramente, o dinheiro é seu amigo, o dinheiro é seu amigo, O dinheiro te ama, você recebe dinheiro inesperado todos os dias, você é um imã que atrai dinheiro, Você é um imã mais poderoso do universo para atrair dinheiro, você tem uma capacidade de atrair dinheiro surpreendente, Todos os dias tem dinheiro na sua mão, todos os dias tem dinheiro na sua mão, Todos os dias tem dinheiro na sua mão, você consegue dinheiro facilmente, Tudo o que você quer comprar, você consegue, o dinheiro não é problema, Tudo o que você quer comprar, você consegue, Tudo o que você mentaliza, você compra, você tem uma vida de luxo, O dinheiro que você recebe, dá para você comprar o que você quiser, Seu pensamento atrai dinheiro, você recebe aumento de dinheiro, O dinheiro, o dinheiro faz parte da sua vida, o dinheiro faz parte da sua vida, O dinheiro faz parte da sua vida, você recebe dinheiro todos os dias, Tudo o que você quer, você compra, tudo o que você deseja, você compra, Porque você tem dinheiro, você recebe dinheiro todos os dias, Você recebe dinheiro todos os dias, você recebe dinheiro todos os dias, Você é uma máquina de manifestar dinheiro, você é uma máquina de manifestar dinheiro, O universo te dá dinheiro todos os dias, seu subconsciente manifesta dinheiro, 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 todos os dias, Seu subconsciente manifesta dinheiro, seu subconsciente manifesta dinheiro, 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 todos os dias, você compra o que você quiser, Porque você tem dinheiro, você recebe dinheiro todos os dias, Dinheiro, dinheiro, você recebe dinheiro todos os dias Você ganha dinheiro todos os dias Você recebe dinheiro todos os dias Você é um imã do dinheiro Dinheiro, dinheiro, você é um imã para atrair dinheiro Dinheiro, você atrai dinheiro todos os dias Tchau, tchau.